Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, eu vou reagir, fazer um react da Maia Massa-Fera. Vamos ver, porque ela falou pela primeira vez, vamos ver a voz dela, né? Como é? Porque todo mundo tem curiosidade, né, gente? Então, vamos reagir a esse vídeo e vamos ver o que diz ela, a voz dela, como é. Vamos lá, vamos reagir a ela. Oi, meu nome é Maia, Maia Massa-Fera. Eu acho que muitos de vocês já sabem, mas eu fiz duas cirurgias na voz. E a minha última cirurgia foi há 15 dias atrás. Então, a minha voz não está pronta ainda. A voz dela ainda não está pronta. Ela diz isso. São três meses após a cirurgia. Mas eu vim aqui mostrar a evolução pra vocês, que eu entendo que muitos de vocês estão curiosos. Afinal, eu trabalho na mídia, eu trabalho na internet, eu trabalho na TV há tantos anos. Então, eu entendo a curiosidade de vocês. Então, eu vim aqui. Mas eu preciso também deixar claro, já que eu estou falando isso, que é a minha vida. E eu tenho que ir, muitas vezes, no meu tempo. Quando eu resolvi me transicionar, eu queria voltar pro útero da minha mãe. Eu quis ficar o mais quietinha e longe de tudo possível. Só que eu voltei pra realidade, pra vida real antes, porque começou a sair tanta matéria distorcida minha, que eu preferi dar a minha cara a tapa e vir falar pra vocês a verdadeira história. E é o mesmo que está acontecendo com a minha voz. Não todo mundo, claro, mas é tanta cobrança. E é tanta cobrança de muita gente pra me ver se a minha voz tá feminina o suficiente. Que eu resolvi vir aqui e dar mais uma vez a minha cara a tapa. Porque daí, a partir de agora, eu posso conversar mais com vocês. Sobre assuntos que eu quero falar. Esse primeiro vídeo, como eu sei que vai girar bastante por causa da curiosidade da voz. Eu quero falar sobre a palavra travesti. Eu sou uma mulher trans. Eu sou uma mulher travesti. Você sabia que a palavra travesti e mulher trans é a mesma coisa? Quem é mulher trans é travesti e quem é travesti é mulher trans. Eles marginalizaram a palavra travesti. Muita gente acha que é um nome pejorativo. Ou que é quem não fez algum tipo de cirurgia estética. Ou cirurgia de... Vocês sabem do que eu tô falando. E não tem nada a ver. Pra você ser uma mulher trans ou uma travesti, você não precisa de cirurgia. Você não precisa de nada. E é a mesma coisa. Quem é trans é travesti. E quem é travesti é uma mulher trans. Isso que eu queria explicar pra vocês. Às vezes alguém vem fazer um elogio pra mim e fala assim, Nossa, você é tão bonita. Você nem parece uma mulher trans. Você parece uma mulher de verdade. Eu falo, epa, 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 para aí. Vários erros. Começando pelo erro que eu quero parecer uma travesti. Eu quero parecer uma mulher trans. Porque eu sou. Segunda coisa. Eu sou uma mulher de verdade. Eu nasci uma mulher. Eu entendo que você veio me fazer um elogio, mas deixa eu te explicar. O que você tá querendo dizer é o seguinte. Uma mulher que nasce no corpo, vocês estão pensando feminino, por exemplo, bruta, com peteca, tudo, é uma mulher cis. É uma mulher cisgênero. Eu sou uma mulher trans. Uma mulher transgênero. Então, gente, é a mesma coisa o bancar a professora. De ter a cor verde e a cor amarelo. E aí o verde vira pro amarelo e fala, Você não é cor, só eu que sou. O amarelo vira pro verde e fala, Não, você não é cor, só eu que sou. É tipo mulher trans e mulher cis brigarem. As duas são mulheres iguais. A mulher cisgênero nunca vai ser uma mulher trans. E a mulher trans nunca vai ser uma mulher cisgênero. Só que as duas, a cisgênero e a trans, são mulheres iguais. Então, fica muito claro isso. Mas se ela fala que uma mulher trans nunca vai ser uma mulher cisgênero, uma mulher cisgênero nunca vai ser uma mulher trans, mas as duas são iguais, então não são iguais. Se ela tá falando que nunca vai ser, então não são iguais. A gente vai olhar pra trás e fala, Meu Deus, como que há tanto pouco tempo a gente brigava pra saber se a Maia pode ir num banheiro feminino, que daqui a pouco a gente brigue pra que tenha segurança em todos os banheiros. E não se eu posso ir num banheiro feminino, que é uma coisa óbvia que eu posso. São tantas coisas. Eu sei que pra ser mulher é muito difícil. Vocês não imaginam pra ser uma mulher trans? Como é? Só sendo uma trans pra saber o que a gente passa diariamente. Gente, eu, Maia, tô muito feliz. Tô ficando muito feliz. Como eu disse pra vocês, eu apareci antes do momento que eu estava pronta, que eu estava preparada. Então, eu também tenho que ir com calma, porque são muitas emoções dentro de mim, muitas coisas, porque eu não vivia minha infância. Eu não tive infância, eu não tive juventude, eu não tive adolescência, porque eu tava presa num corpo que não era o meu. Então, agora, eu tô querendo viver tudo que eu não vivi em cinco minutos. Esses hormônios, junto a eles, eu tenho que acostumar com eles. Pois viva, mulher. Então, por isso, eu também tô indo no meu tempo. Peço desculpa pra vocês se eu tô desapontando alguém. Tem que pedir desculpa pra ninguém. Nenhuma. Quero lembrar também que ninguém pode cobrar nada de ninguém. Tem que pedir desculpa pra você mesma. Ninguém, porque eu não sou política. A gente tem que cobrar dos nossos políticos. Eu quero, se Deus quiser, poder fazer muito pela minha classe. Mas vai ser de coração. Porque eu quero fazer. Tudo que eu fizer vai ser de coração. Parece bem que faça de coração. Tudo pela classe, como eu disse ela, né? Eu amo vocês. E já que eu tô falando sobre isso, quero agradecer todas as mulheres trans que vieram antes de mim. Ah, que linda. Para vocês, não seria possível ela estar aqui hoje. Olha, que linda, né? Não tá sendo fácil. Mas ela só tá sendo possível por causa de vocês. Aproveito e mando um beijo especial para a Ariadna Leia Tia Mulher Pepita, que são três mulheres trans, irmãs, minhas amigas do coração, que estão me ajudando muito. E é isso, gente. Amo vocês. Do fundo do coração. Agora, espero poder vir aqui e falar mais com vocês sobre esse assunto e sobre outros assuntos também. E é isso. Pois nada, pessoal. Bom, ela... Ela, quando... Quando ela diz, praticamente, né? Ela mesma fala, né? Que... Aí, 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 um... Aí, um erro na fala dela, tá? Para mim, tá? Pelo menos o que eu entendo, né? O que eu entendi. Ela fala que... Uma mulher... Uma mulher cisgênero nunca vai ser uma mulher trans... Gênero. E uma mulher transgênero nunca vai ser uma mulher cisgênero. Ok. Tem razão. Mas só que ela volta e fala Nós todas somos iguais. Não. Se você falou que nunca vamos ser uma mulher cisgênero e uma mulher cisgênero nunca vai ser a gente, não somos iguais. Não somos iguais. Não. Porque é muito contraditório você falar que nunca vamos ser uma e a outra nunca vai ser a gente. Mas somos todas... Não. Não somos todas iguais. Não coincide. Isso que não coincide com a fala, né? Mas em nenhum momento é criticar a Maia. Nada disso. A voz dela é bonita. Sim, eu achei muito bonita, né? Ela deu aí um agradecimento a nós, as veteranas, né? As veteranas. Ela agradece a Ariadna que supostamente ela disse que está ajudando ela coisa assim, né? Que me parece bastante bem, né? Que ajudem em tudo isso, né? Me parece legal. Me parece legal que ela se transformou, que ela está feliz, né? Que é o mais importante de tudo, que ela esteja feliz, né? Do jeito que ela gosta, né? Do jeito que ela gosta. Ela diz também por uma parte que não é fácil ser uma mulher transada. Ela descobriu isso agora. Porque eu descobri isso, vamos, Deus me livre. Descobri isso desde que eu comecei a tomar hormônio praticamente, né? Aos 13 anos, né? Aos 13 anos quando eu meti os anaciclin pra dentro aí eu já descobri as vontades de vomitar e já pensava eu estou grávida, né? Não, não estava grávida não. Estava com enjoo mesmo daquela dos anaciclin quando caía dentro do estômago. Depois de uma hora dava vontade de vomitar. E eu empurrava. A Roberta falava toma café com pão pra passar a vontade de vomitar. Eu falava é que eu vomito mesmo. Era vampado, né? Mas olha, contudo eu alegro alegro de verdade por ela. Ela está feliz assim. Ela gosta de viver assim na nova vida e etapa dela que parece estupendo e maravilhoso, né? Mas aquela coisa, né? Eu só acho aí e acredito, né? Que bom, ela sabe de sobra, né? Tem que haver um pouco mais de sinceridade, né? União eu já nem falo mais porque nunca existiu e não acredito que algum dia existirá. Só se for um milagre mesmo, né? Aquela coisa, né? Quem sabe, né? Existe aquele milagre, né? Aquele milagre de que todas somos unidas e que já não existe mais uma mandando doce pra outra e uma não algumas, né? Tirando a vida das outras, né? Espero, né? Espero, né? Mas aquela coisa, né? Eu por uma parte eu não sou militante, tá? Eu defendo o LGBTQI+, sim porque é uma comunidade que eu também faço parte, né? Eu sou uma mulher transexual, né? A história do travesti já ficou lá pra trás, né? Já ficou um pouco mais passada lá pra trás, né? Isso de eu gosto de ser travesti que não é bom, ela fala, né? Eu gosto de ser travesti, né? Foi ao menos isso que eu entendi eu escutei, né? Mas não se trata de gostar, gostar, gostar É... Eu, eu eu não gosto de ser travesti é que eu sou mas gostar, gostar eu não gosto não, não gosto não gosto, não gosto porque eu sou uma pessoa sou uma pessoa eu não tenho rótulo, né? Nem travesti, nem mulher não sei o que não, não, não eu sou um ser humano um ser humano feminino um ser humano classificado como mulher transgênera, tá? e com todas essas palavras e todos esses dialetos e todas essas letras maiúsculas e minúsculas com vocal, consonantes drújulas e todas que vocês podem imaginar sou o que sou sou o que sou mas isso de gostar não, eu já escutei mais que uma mulher trans falar e eu eu sou travesti eu adoro ser travesti bom, isso é coisa tua é coisa tua, né? eu gosto de ser o que eu sou uma mulher transgênera eu mesma assim com a mesma cara com o mesmo corpo tudo agora eu não vou com um rótulo em mim dizendo eu adoro ser travesti não, não não não, porque como na minha época na minha época a palavra transgênera não existia praticamente falava transexual para as operadas as que fizeram redesignação dizia transexual as que não estavam operadas se chamavam de travesti era muito raro falar transexual só para mesmo para as operadas essas eram as palavras que a gente usava na minha época já estou falando 70 e 80 mas eu fico feliz pela Maia que ela está contenta ela está bem finalmente essa voz mas é o que eu falei sinceridade sinceridade e essa voz que ela tem agora mesmo ela podia ter incluso ter usado desde o começo porque pelo timbre de voz dela é um timbre de voz que já existe já está há muitíssimo tempo não é que saiu hoje nesse vídeo não a mim não a mim não não só pode dizer a qualquer transexual de agora mas uma transexual dos 80 não essa voz ela já tinha praticamente já tinha sim que ela não gostava e tinha vergonha de falar é outra coisa mas essa voz dava para entender perfeitamente escutá-la não necessitava ela fazer esse gesto não não necessitava não é mais aquela coisa todas nós nós já conhecemos a mídia já sabemos eu sou da época de fatos e fotos eu sou da época de toda essa mídia e toda essa falcatrua vou dizer mais claro falcatrua as maletas de dinheiro que se pagava para elas saírem na capa bem por aí não é que elas cobravam não elas pagavam para sair na capa então eu fico feliz por ela e vamos que a caminhada dela seja o mais leve possível já não se trata de temas econômicos nada disso se trata mesmo de saúde que ela faça direitinho tratamento hormonal cruzado com os bons médicos como eu faço aqui com médicos de altíssima qualidade e gratuitamente ela por uma parte se ela for buscar médicos de altíssima qualidade ela vai ter que pagar eu em câmbio faço grátis graças meu bom Deus e é isso meus bombones mas fico feliz por ela desejo toda a sorte do mundo por ela e para ela e bom contente eu fico contenta porque é um ser humano é um ser humano beijo um cheiro fique com Deus e já venho com outro mua